Boa gente pessoal, pra vocês dê-me bem mais a mais um vídeo aqui que não sabe esse vídeo pessoal não esquece de jogar no jogo do Super Mario Não, não é aquele que mata o trás do Mario, é Super Mario apenas, e a pouco tempo percebi o fundo Super Mario Já vi, então é só o fundo do grande Mario, aquele que mata o trás do Mario, e curti o fundo Não é mal já havia futebol campeões, e também quis jogar no joguinho do Mario que eles haviam jogado há algum tempo Ah, o que é pessoal? Joguei... é uma barata, vocês já sabem o que é o quadro. E tem um jogador aqui que já não sei o que sabe, sentindo. Ele acaba o meu nível, graças. Eu não sei o que se merece mesmo, mas acho que é meu. Ah, não é? Pois, o nível é outro fio. Já está tudo bem. Ok, nos vai jogar isso. Ok. Esperem. Que é a madrid, vai disparar. Ok, vai cá, vai cá, tá. Estão quase ativos, ok. Tipo, não sei. Eu não sei o que tem que correr. É pá, a grande aglomelo. Vou armar a cabeça grande. Ah, apanhei uma ombanda super rara. Ai. Tem muito bem. Tem muito bem. Ai, tá, mas eu tenho outro ganho já. Ok, já tenho uma febre. Ok. Pelo isto não tenho 36 febre não. Aurí usa oi? Não sei o que é. Um ai, não sei o que. Ok, eu tenho um xe me febre, tem um xe me febre. Que eu tenho? Não sei o que é o raro. Eu tenho um xe me febre. Não sei o que é isso da verdade. Eu tenho um xe me febre, não sei o que é. É basta eu? Eu tinha um xe me febre. Boa campeão! Boas Bastião! Ai! Isso não é só? Ok, e? Hum? Ah, o que aconteceu? Ai, isso é uma corrida! Hummm, e o peixe chama-se de corrida, porque é uma corrida! Olha, faz sentido! Acabaste mesmo! O que bem, é hora de conferir com vocês! Ah, caguei! Ah, isso era... Ah, eu estava a fazer competição com o que o Marmel! Há-se bem, não sabia! Não estava bem de perder porque sou uma merda! Assim... É, perdi mesmo! Acontece aos meus, certo? Merda, o desgraçado! Perdi! Perdi! Tudo bem de pôr o Marmel, o desgraçado! Está-se bem! Ah... Vou ficar muito triste! Acho que vou... Estourar durante anos! E... Perdi! Acontece aos meus... Ok, agora vamos... Vamos vingar-nos! Está-se bem! Vamos vingar-nos! Vamos vingar-nos! Mas porquê estão-me aqui esperando aos todos? Ok... É... Não entendo o que foi disso! Mas eu vá para o reino! Um jovem com a minha princesa! A suposta princesa! É... O Mario... Aquilo que não... O Mario... Comeu... Atrás do Mario princesa! É... Não entendo o que foi disso! É... Eu não entendo... Não entendo o que foi! Hum! Hum! Hum... Hum! 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 Até que vai dar o marmelo. Vamos já ao teu corrido. O marmel não é bocado. Quero. 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 Está na hora de me ligar. É um nome pessoal. Marmel agora vai se arrepender. A semelhança. Conta o marmel. Caramel. Não quero. Não quero. São dois Marios. É o Mario que movem atrás do Mario. E é o. Ok. Já peguei o endereço. Ai ai ai. Quebrão do Mario. Chupa Mario morreu. Ok. Se o Mario é original. E o Mario é aquele que movem atrás do Mario. Eu tinha febre. 36 febre. Está-se bem. Tem forma de mal. Está bem lá atrás. Receba. Ok. Está-se bem pessoal. O. A. O. 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 Uá! Ai o caralho, Sazão! Qual é a sua boca de desistir? Ai o caralho! Feche-te a ganhar? Não! Ganhar? Pensei, ó! Minha game, vencei! Vencíamos, Portugal, Vitória! Queríamos, desejávamos, vencemos! Vitória! Eu ardei a usar branca O Mario que me traz o Mario depois ficou todo branco Porque ficou tímido Ok pessoal, então já está vindo para aqui, espero que vocês tenham gostado E vão comer o Mario da ajoa Mario